Pessoal, vamos falar então agora sobre nitidez. Então, como você pode alterar a nitidez de uma imagem, como você pode ver os detalhes que aparecem. Tem uma coisa, olha só o focinho do cachorro aqui. Bom, tem aqui um detalhe sobre a nitidez e o raio que as pessoas não entendem muito bem. A intensidade de nitidez aqui, basicamente, vai te dar mais nitidez. Então, fica um pouco difícil de ver a mudança aqui, desse jeito. Então, deixa eu pegar aqui, colocar exatamente aqui no focinho, porque aqui ele vai nos mostrar mais uma mudança. Então, olha só. Eu quero que você, a partir de agora, quando for usar a nitidez nas suas imagens, segure o Alt para alterar esses slides aqui. Olha só o slide de intensidade quando é usado sem o Alt. Você vê alguma mudança, por exemplo, aqui então, está com a nitidez, a intensidade de 29, por exemplo. Se eu colocar aqui 86, você vê uma mudança, né? Olha só. Só que você vê aqui no finalzinho da intensidade, tem uma parte vermelha. Então, geralmente, quando você chega na parte vermelha, a sua imagem fica com muito artefato. Então, isso aqui não é legal. Mesmo que você melhore um pouco a aparência, se você for, por exemplo, fazer uma impressão da imagem, você vai ver isto aqui no final. Não sei se dá para ver pelo vídeo, pela gravação, mas nós temos aqui um pouco de artefatos aqui. Então, isso não é legal. Quando você for trabalhar com o painel de nitidez, é legal apertar o Alt para alterar esses slides aqui, essas propriedades. Então, por exemplo, se eu segurar aqui o Alt e alterar, você vê que a imagem fica preto e branco, aquela intensidade. E se eu aumentar, você consegue perceber mais detalhes. Então, no preto e branco, nesse caso, fica bem melhor. O raio, então, quando você muda, você dificilmente identifica alguma mudança. Então, nesse caso também, gente, use o Alt, porque olha só o que ele vai te mostrar. Nessa intensidade aqui, por exemplo, 0,5, essas partes que eles estão mostrando aqui, que estão em destaque, vão ser alteradas, então. E se eu intensificar isso, nessas partes aqui, então, se eu intensificar isso aqui, ele vai te mostrando mais detalhes. Você vê que mais detalhes vão aparecendo, mais e mais e mais, como se a imagem fosse sendo revelada. E são esses detalhes que vão ser aguçados, tá? Então, se eu desligar esse painel, você vai ver uma diferença. Olha só, o antes e o depois. Então, realmente, a gente conseguiu dar mais um pouco de definição para a imagem. Então, quando for usar a intensidade e o raio, use com o Alt pressionado, que você vai ver realmente que a alteração está sendo feita, tá? No detalhe, fica a mesma coisa do raio. Quando você aumenta, então, ele vai te mostrando os detalhes que vão aparecendo. Aí, então, na máscara, quando você mexe a máscara, você vê aqui, então, que algumas áreas estão brancas, outras estão negras. Então, qual que é a diferença? Basicamente, é o seguinte. As áreas que estão pretas aqui, que estão negras, elas não vão receber o ajuste de nitidez. Então, quando você usa, então, a máscara aqui, gente, com o Alt pressionado, você vê que áreas vão ficando brancas e outras áreas vão ficando escuras. Então, quanto mais você aplica essa máscara, mais áreas pretas vão aparecendo na imagem. Quer dizer o seguinte, tá? Essas áreas negras aqui, que aparecem na imagem, não vão receber a nitidez. Quer dizer, não vão ter a nitidez aguçada, intensificada aqui. E as partes brancas vão ter. Então, tem algumas partes que realmente não fazem sentido aqui ter mais nitidez, como, por exemplo, aqui dentro do focinho. Então, você viu que essa parte ficou de fora. Por isso que no começo, né, o slide zero, tá tudo branco, porque nada foi intensificado na máscara. Então, quanto mais você colocar, mais definição a imagem vai ter, com a original, e o focinho e outras áreas pretas vão receber. Mas, mesmo assim, gente, nós temos áreas aqui que tem alguma coisa, como essa parte aqui, por exemplo, que tá branca, que se eu voltar um pouquinho, eu vejo mais, que não recebeu definição. Esse é o painel de nitidez, então, ele sempre faz uma diferença mesmo, tá? Principalmente imagens com close, como essa daqui. Então, se eu desligar, olha só. Não que a imagem estava ruim, ela já tinha uma definição legal. Mas, se eu colocar aqui agora, com os detalhes, olha só. Eu tenho mais detalhes, né? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, então, vamos ver um pouco sobre redução de ruído.